Entendi. E no que se trata da sua operação da Amazon de dropshipping? Como é que ela estava estruturada? Porque você fez um dinheiro legal. Sim, sim. Cara, basicamente é até engraçado isso, porque o drop que eu fazia não é igual a galera que está acostumada aqui no Brasil, que é de chegar a gente minerava produtos e tudo mais, só que a gente não fazia landing page. Era tudo no marketplace da Amazon mesmo. A maioria das vendas eram orgânicas, porque de nove a cada dez americanos consultam a Amazon antes de comprar algo, e desses nove, seis acabam fechando por lá. Então, tipo assim, o poder do orgânico da Amazon é gigantesco, sabe? E aí os produtos que eu mais vendia, cara, por incrível que pareça, era tipo assim, escova de dente, pasta de dente, shampoo e tudo mais. Por quê? Como que eu fazia essa rataria aí, vamos dizer assim? Lá nos Estados Unidos existe a CVS, Walgreens, Walmart, que são, cara, empresas aí que vendem essas paradas. Tipo, vende tudo, sabe? São farmácias com loja de departamento. Isso, exatamente. E aí lá sempre tinha essas promoções de, pô, três escovas de dente, tipo, você tem um desconto X. E eu olhava na Amazon, a galera tava vendendo, tipo assim, por um valor muito mais acima. E aí o que eu fazia? Eu sabia que, tipo assim, aquela oferta no CVS tava muito mais barato, tava, tipo assim, 40, 30% mais barato, só que eu pegava e anunciava que essa oferta é na Amazon. E aí quando saía a venda na Amazon, igual eu falei, o poder orgânico na Amazon é gigantesco, e aí eu pegava e enviava da oferta do CVS, e eu conseguia ter essa margem, entendeu? bastante, né? Igual.